E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. Nesse vídeo eu quero te falar, cara, como ser rico em 2023 e te trazer alguns pontos que possam estar impedindo que a riqueza e a abundância surjam na tua vida. E antes de eu começar, deixa eu me apresentar rapidamente, caso você não me conheça. Meu nome é Suriel Portes e dentro do mercado financeiro eu sou uma das referências quando se trata do assunto day trade e eu fiquei rico muito cedo por conta de aplicar alguns princípios que eu quero trazer para você aqui nesse vídeo. A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, qualquer pessoa pode ser rica. Não importa de onde você venha e não importa também em qual estágio você esteja nesse momento. Tem pessoas que vão estar assistindo esse vídeo que vão estar, de repente, começando do absoluto zero, que tem zero na conta bancária. Tem pessoas que talvez vão ter 100 mil reais na conta bancária. Tem pessoas que vão ter um pouco mais e querem ainda mais abundância. O fato é, a partir do momento que você começa a praticar princípios que levam a riqueza, a prosperidade e a abundância, é inevitável que você se torne rico. Porque esses princípios, com certeza, fazem qualquer pessoa conquistar isso. Só para você ter uma ideia, um dos livros que eu mais sou apaixonado e que mudou completamente a minha vida quando eu comecei essa minha jornada em busca da riqueza e da prosperidade, é um livro chamado A Chave Mestra, cujo autor se chama Charles Hanel. Esse livro é muito peculiar, porque logo na primeira página do livro, ele fala o seguinte, por que tem pessoas que alcançam o sucesso, a prosperidade e a abundância com muita facilidade? Você olha assim e parece que a pessoa não tem dificuldade nenhuma para fazer as coisas darem certo. Por outro lado, eles têm algumas pessoas que alcançam o sucesso, a prosperidade e a abundância com muito suor. Há muita dificuldade, arregaçam as mangas, trabalham pra caramba longas e árduas horas de esforço e trabalho para então falarem, ufa, conquistei o que eu queria. E ainda assim tem um outro grupo de pessoas que não importa o que façam, sumam a camisa, se esforçam, se dedicam, se entregam ao máximo, gastam toda a sua energia e nunca alcançam o sucesso, passam sempre pela dificuldade financeira e pela falta de dinheiro. Por que acontece isso? Porque tem pessoas que alcançam com facilidade, outras com dificuldade e outras nunca alcançam, não importam o que façam. A resposta para essa pergunta não pode ser física, porque caso seja física, o homem mais perfeito do mundo seria o homem de maior sucesso do mundo e não é o que acontece. A gente vê pessoas de diferentes tipos tendo sucesso, pessoas altas, baixas, gordas, magras, brancas, negras, amarelas, azuis, sei lá. Qualquer pessoa pode ter sucesso e você já viu inúmeras pessoas com sucesso. A diferença está com certeza na sua mentalidade. Então o primeiro princípio do sucesso para você conquistar a liberdade financeira, a prosperidade, a abundância é você mudar o que passa aqui dentro. Tudo que você vê ao teu redor, primeiro apareceu aqui dentro. Seja em forma de pensamentos conscientes que você realmente deliberadamente pensa ou seja em forma de crenças inconscientes que foram plantadas lá atrás na sua vida. Normalmente naquela época da primeira infância. Provavelmente hoje as principais crenças que você leva para o teu dia a dia são crenças que foram plantadas pelas pessoas que estavam lá na tua primeira infância no momento da tua criação. Teus pais, talvez, teus avós, teus parentes, teus amigos mais íntimos e mais próximos. Para por um instante depois que você assistir toda essa aula aqui e pensa. Quais eram as crenças que rodeavam a tua casa, o teu dia a dia? O que as pessoas ao teu redor, aquelas pessoas que você confia, que realmente são as pessoas que você ama, o que elas dizem sobre dinheiro? Provavelmente você vai ter ouvido em algum momento a seguinte frase. É difícil ganhar dinheiro, você tem que trabalhar bastante, tem que estudar a vida inteira, você tem que se dedicar pra caramba, tem que suar a camisa pra ter muito sucesso. Provavelmente você ouviu isso. Talvez você tenha ouvido que dinheiro não dá em árvore. Talvez você tenha ouvido que dinheiro é a raiz de todos os males. Talvez você tenha ouvido que dinheiro só para na mão das pessoas que fizeram alguma falcatrua, políticos e etc. Talvez você tenha ouvido que quem tem muito dinheiro provavelmente fez alguma coisa de errado. Talvez você tenha uma outra série de crenças que você nem pensa hoje em dia, mas que lá no teu inconsciente estão plantadas e é preciso que você corte e arranque essa semente. Como que você pode fazer isso? Existe uma prática, que é a prática da meditação e da visualização seguidas de afirmações. Tem um livro muito importante também na minha jornada para ficar muito rico, que é um livro chamado Quem Pensa Enriquece. O problema é que a maioria das pessoas não pensam. Elas simplesmente vão vivendo e reagindo às coisas que acontecem na vida delas. Elas não param pra pensar. E pensar é a tua maior empresa, é o teu maior negócio, é a tua maior virtude. O poder de pensar. Esse poder não está disponível para nenhum outro ser da Terra, somente para os seres humanos. Então, todos os outros, eles reagem a instintos. Você tem o poder de pensar. E aí, o que você está pensando normalmente na tua vida? Você está pensando em coisas boas ou você está pensando em coisas ruins? Você está pensando que você está com uma escassez de dinheiro ou você está pensando que você está prestes a ficar rico? O que você pensa? Porque aquilo que você passa a maior parte do tempo pensando é o que você vai passar o resto da tua vida observando ao teu redor. Então, o teu pensamento é incrivelmente poderoso. E cada pensamento, nesse próprio livro aí, a Chave Mestra fala que a cada pensamento é uma oração. Então, cuidado pelo que você está orando. Está orando pela escassez ou está orando pela abundância? Meditação, visualização e afirmações. Comece a todo dia meditar e visualizar uma vida abundante e repleta de coisas que você quer. Comece a observar a tua conta bancária com uma quantia de dinheiro que você realmente almeja ter lá. Comece a sentir, nesse exato instante, como se aquele dinheiro já estivesse lá. Porque o fato é o seguinte. O dinheiro existe. Ele está por aí. Ele está nas mãos de outras pessoas. Ele está rodeando. Não existe escassez de dinheiro na Terra. Existe abundância de dinheiro. O problema é que as pessoas têm escassez mental. E com isso, elas não conseguem ter abundância física. Então, é importante primeiro que você tenha abundância mental. E a abundância vai aparecer para você. Dinheiro é energia. Dinheiro é você estar na mesma frequência dele para que ele possa vir para você. Se você não está na frequência do dinheiro, você provavelmente vai acabar repelindo o dinheiro. E jogando ele para as mãos das pessoas que pensam em realmente riqueza e abundância. Então, primeiro passo. Meditação, visualização e afirmações. Comece a dizer palavras de abundância. Afirmações, frases que vão preencher o teu dia. Acorde já pensando. Eu sou muito rico. Comece a visualizar a riqueza vindo para você. Se sinta grato por essa energia estar vindo e fluindo na tua direção. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é fique atento. Esteja atento aos sinais que o universo, que Deus, que Jesus, seja lá qual a nomenclatura que você dá para esse ser superior, estão enviando para você. Comece a ficar atento. Observe oportunidades que vão aparecer. Observe sinais para você aproveitar. Tem inclusive aquela frase que fala, aquele ditado que fala, o cara está caindo do penhasco. Se ele se soltar, ele vai cair lá embaixo e vai morrer. E ele fica pedindo, Deus, me ajuda, me tira daqui. E aí passa um cara e fala, me dá a mão, eu vou te tirar daí, puxa, vem para cá. E ele fala, não, Deus vai vir aqui me ajudar, sai. E aí ele pede, Deus me ajuda. E aí passa um, sei lá, um navio lá embaixo e fala, vem jogar, se joga, a gente vai te salvar aqui embaixo. Ele fala, não, Deus vai me salvar. E aí ele vê uma outra forma de um helicóptero, pausa assim, aí o bombeiro está lá, vem, vem. E ele fala, não, Deus vai me salvar. Todos eles são sinais de Deus querendo salvar o cara. E ele está cego para esse tipo de coisa. Então se você quer abundância, saiba que dinheiro, riqueza e abundância, ele só vem para as pessoas que acreditam que são merecedoras e que estão na mesma frequência. No entanto, não vem de graça. É necessário uma troca, é necessário alguma coisa. E essa troca, essa alguma coisa, é alguma oportunidade que vai aparecer na tua vida. É uma oportunidade de um negócio, é uma oportunidade de uma empresa. Talvez é um emprego melhor, talvez é você começar a empreender na internet, talvez é você estar aqui assistindo de paraquedas e querer aprender day trade, que é o que eu ensino e faço milhares de pessoas a conquistarem, primeiramente, uma renda extra e depois, posteriormente, uma renda principal e futuramente uma renda libertadora dentro da sua casa. Então isso tudo são sinais. Você está aqui assistindo esse vídeo agora por um motivo, porque a gente está conectado de alguma certa forma. Então, já que a gente está conectado, eu quero, inclusive, te pedir para você se inscrever aqui no meu canal do YouTube. Clica aqui embaixo para se inscrever, porque todo dia eu posto aulas interessantes nesse sentido de riqueza, abundância e trazendo práticas para você conquistar esse sucesso na tua vida. Então clica aí para se inscrever. E eu diria que o terceiro e mais importante princípio do sucesso para você poder conquistar tudo aquilo que você quer é realmente você ter persistência e ser antifrágil. Nassim Taleb, no livro dele Antifrágil, ele já fala a diferença entre ser antifrágil, ser frágil e ser resistente. As pessoas pensam que o ideal é elas serem pessoas fortes, duras, pessoas que batem as coisas, que tomam uma pancada e não acontecem nada com elas, são imbatíveis. Essa é a forma mais ignorante de você lidar com a vida. Também tem aquelas pessoas que são frágeis, qualquer coisa se fragilizam, se vitimizam, começam a chorar e etc. A pessoa de maior sucesso é a pessoa antifrágil. O que é uma pessoa antifrágil? É uma pessoa que toma uma pancada e ela usa essa pancada como uma forma de crescer. E ela toma uma outra pancada e cresce cada vez mais, uma outra e vai crescendo cada vez mais. A pessoa antifrágil usa todas as circunstâncias negativas a seu favor. Para crescer, para aprimorar e não para se fragilizar e nem para ficar estável, num quadrado e resistente. Seja antifrágil, seja persistente. Durante a tua jornada de sair de onde você está agora e chegar na riqueza, vão aparecer dificuldades. E são naturais, são dificuldades normais que apareceram para todo mundo e apareceram para mim também. Você fica desanimado, talvez um projeto não saiu do papel, talvez você teve alguma dificuldade ao longo da jornada. Use isso como forma de você se aprimorar, se fortalecer e crescer cada vez mais. Não deixe que nada te fragilize, seja persistente. A persistência é um fator decisivo que circula no meio de todas as pessoas que têm muito sucesso. Olha, se tu gostou desse vídeo, eu queria mais uma vez te convidar para se inscrever aqui no meu canal. Clica aí para se inscrever, deixa um joinha, deixa um comentário aqui também. Isso ajuda o meu canal a crescer cada vez mais. Nós já somos um milhão e meio de pessoas e óbvio que eu quero atingir cada vez mais pessoas, a terem uma perspectiva maior da vida, a encontrarem esse tipo de conteúdo que, na minha opinião, é transformador. Se tu achar que for transformador, compartilha a aula com mais alguém aí da tua família. De repente, manda para uns cinco amigos no teu WhatsApp e me ajuda a crescer esse canal aqui. Espero que eu tenha te ajudado com esse conteúdo. Agora eu conto com a tua ajuda também. Um grande beijo, se inscreve aí e eu te vejo na próxima aula. Um abração.